E nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, que atua na cidade de Caratinga, conduziu dois motoristas, em momentos distintos, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Um deles possuía mandado de prisão em aberto há pelo menos um ano. Nós estávamos em fiscalização em Iapim, por volta de 11 horas da manhã, no quilombo 501, quando nós abordamos um caminhão com placa de teoflotone. Aí solicitamos a documentação do motorista e do veículo, e quando nós fizemos a consulta nos sistemas, havia um mandado de prisão em desfavor do motorista. Esse mandado era lá da comarca de Ipatinga, expedido o ano passado. E aí, de imediato, demos voz de prisão ao motorista e o encaminhamos aqui para Caratinga, para a Delegacia Regional. Já na parte da tarde, um condutor de um veículo de carga pesada foi conduzido para a Delegacia, por estar portando documentação adulterada do veículo. Na parte da tarde, por volta das 13h30, estávamos ali próximo ao bairro das Graças, quando nós abordamos uma carreta, sendo um cavalo-trator, tracionando uma prancha que estava transportando uma máquina reto-escavadeira. Ao verificar a documentação da prancha, nós verificamos que ele apresentou o documento de 2019. O inspetor afirma que, por meio das atribuições rodoviárias, a PRF tem exercido um papel de extrema relevância na sociedade. As atribuições da PRF, elas aumentaram bastante. Hoje, a polícia rodoviária é a que mais prende drogas no Brasil. Todo dia, em qualquer parte do território nacional, nós temos, em algum ponto, apreensão de drogas. Aí vem tráfico de drogas, de armas, diversos outros crimes. Então, a PRF, ela tem hoje uma atribuição muito ampla. Não é só trânsito. Mas, através do trânsito, a gente chega a outros tipos de crimes. Não é só trânsito, não é só trânsito, não é só trânsito.